Hoje é o dia das mães. Existe a mamãe Nutella e existe a mamãe Raiz. A mamãe Nutella, por exemplo, é assim, ó. Mamãe, cadê o trinco, mamãe? Tá aqui, minha filha. Já vou deixar você, amor. Já a mamãe Raiz? Presta atenção, ó. Mamãe, cadê o trinco? A senhora viu? Eu não vi nada, não, que nessa casa aqui ninguém acha nada. Você e seu pai pegam da fina tudo. Eu sou igual uma escrava velha pra trabalhar aqui de dia e de noite. Mas um dia quando eu morrer, vocês vão saber o que eu morrer. Agora a diferença entre a mamãe e a vovó. Mamãe, eu tô com fome. Bota o meu comer. Eu não vou botar, não. Você tem dois braços. Se levanta e vai botar. Já a vovó. Vovó, o que tem pra comer, vovó? Ah, minha filha, eu fiz tapioca, tem queijada, tem bolo. O que minha filha quer? Só vou refazer pra você. Agora mais um recadinho pro filho que vai dar o presente pra mamãe. Hoje é o dia das mães. Se teu filho lhe der a panela de pressão de presente, dê pra ele uma enxada. Porque hoje eu sou mãe moderna, eu quero é um pique. E um da raios! E um da raios!